Digo real, digo real, vem, bode É mais um, é mais um, é mais um, é mais um, é legal, é legal, é legal Sensualmente, sensualmente, sensualmente Percebam as novinhas que não param de dançar, não param de empinar pra gente Isso, 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 isso Tum, anda lógico, ó Chamei a novinha gostosa pro baile porque ela gosta de empinar Mas quando ela escuta um rei delas e fica oriçada empinar sem parar Isso, vai, vai, isso, vai, vai Ela desce, ela sobe, ela quica, ela toma, ela senta e não para, vai Ela desce, ela sobe, ela quica, ela toma, ela senta e não para, vai Ela desce, ela sobe, ela quica, ela toma, ela senta e não para, vai Ela desce, ela sobe, ela quica, ela toma, ela senta e não para, vai Ela é, se ela sobe, ela quique, ela toma, ela senta e não para vai Não para vai, não para vai, não para vai Afinabuna, 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 Afinabuna vai Vinicel, Vinicel, Vinicel Vinicel Vinicel, Vinicel Não para vai, não para vai, não para vai Logi subir em brilho do amor Chamei a Morpinha gostosa pro baile porque ela gostar de empinar Nas guardas visluta o rei delas e ficou risada empinar sem parar Chamei a Morpinha gostosa pro baile porque ela gostar de Empinar Mas guardas visluta o rei delas e ficou risada empinar sem parar Brilha, acessório! Chega pra hoje, já! Não para, vai! Jair, acessório! Paranácio Sub, alô bebê, alô Anderson, alô André Chega, queoke! Não para! Paranácio Sub Não para! O carlinhos, vem do Pirão Vem do Pirão O melhor de tudo Vai, vai, vai Não para, 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 vai, 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 não para, vai Já comou, já comou, já comou, já comou, já comou, já comou Vai, se é suave Moleque, seu estúdio, chega, chega É mais uma da loja Moleque, seu estúdio, leu, batera, grava, é só, hein Sou do preso, meu Se é suave, bebê Vem cá, mãe Ela tem um corpo sensual, isso é fora do normal Ela tem um bundão representando a dança, bumbum que balança Ela tem um corpo sensual, isso é fora do normal Ela tem um bundão representando a dança, bumbum que balança Balança, balança, o abo, balança, balança Balança, balança, vai, balança, balança, vai Balança, balança, vai Balança, balança, vai Balança, balança 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 Vem no brilho, vem no brilho Ela tem o corpo sensual Isso é porado normal Ela tem o budão representando a dança O buque balança Ela tem o corpo sensual Isso é porado normal Ela tem o budão representando a dança O buque balança Balança, 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 balança o rapão Júlio de Tornanhos, o homem que investe a bandeira Chega! Júlio de Tornanhos! Chega! Balança, balança Balança, balança o rapão Balança, balança o rapão Balança, balança Balança, balança o rapão Balança o rabão, balança o rabão, balança o rabão, balança o rabão Balança, 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 balança o rabão Ela chega lá na praia, chama logo o ar do sol Com o biquíni enfiado e o seu copo na mão Ela tá desnupiada, hoje ela quer bebê Desce o balde da beijinha que o seu copo pra Agacha, 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 agachadinha Estrega, 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 estrega Agacha, 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 agacha Estrega, 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 estrega Agacha, 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 estrega Estrega, 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 estrega Agacha, 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 agacha Estrega, vindo balança, vindo swing, vindo brilho Ela chega lá na praia, chama logo a atenção Com um biquinho enfiado, pio, suta, puta Ela tá desbloqueada, hoje ela quer beber Peço o balde da verdinha, cruza, eu volto pra Agacha, 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 agacha Estrega, 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 estrega Lobinho Galinha, atende tudo Agacha, estrega, 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 estrega Agacha, agacha, agacha Chega, agacha, estrega, estrega Agacha, 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 agacha Agacha, agacha, agacha Volta! Mão no joelho agachando novinha gostosa que eu vou penetrando Mão no joelho agachando novinha gostosa que eu vou penetrando Mão no joelho agachando novinha gostosa que eu vou Vou penetrando, vou penetrando, vou penetrando Eu vou Vou penetrar, vou penetrar, vou penetrar, sem machucar Vou penetrar, vou penetrar, vou penetrar, vou penetrar Deixa aí baixinho, deixa aí baixinho, deixa aí baixinho Vou penetrar, sem machucar Sensual, vim Vem cá, vim Só pra você sentir um pouco Deixa eu tocar em você Deixa eu te acariciar Deixa eu te apertar Te dar um abraço daquele jeito Sensual, vim De cima pra baixo ela toma Toma De cima pra baixo ela 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 toma Toma Deixa aí, deixa aí, deixa aí Explode paredão Caminhão transformes Soneca paredão RG paredão Alcione paredão Chega Pega Alcione paredão Pessoal Ó Ó Mão no joelho agachando novinha gostosa que eu vou penetrando Mão no joelho agachando Bosta a mão no joelho as meninas com a mão no joelho prepara Mão no joelho agachando abaixa bebê a rir isso do jeito Mão no joelho agachando novinha gostosa que eu vou Vou penetrando, vou penetrando Penedção Penedração Penedração Alô Neil, imagine filmes, alô Moraes, alô Danil, chega! De cima pra baixo ela toma, vem de cima pra baixo ela toma do jeito que ela gosta na interre De cima pra baixo ela toma, bem gostoso né mano, tá gostoso tá? Vem de cima pra baixo, de cima pra baixo, de cima pra baixo De cima pra baixo ela toma, interração, toma, vai Vem de cima pra baixo, 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 de Para na posição, mão no joelho, hein Pina Isso bebê Chegou o rei delas, tá ligado? Para na posição, mão no joelho Faça o que eu mando, você tem que me obedecer Para na posição, mão no joelho, hein Pina Para na posição, mão no joelho, hein Pina, bunda Prepara ele e lá vai, vai, vai Ela quebra, desquebra, ela quebra, desquebra Ela quebra, desquebra, ela quebra, desquebra Ela quebra, desquebra, ela quebra Ela quebra, desquebra, desquebra Ela quebra, desquebra, ela quebra Ela quebra, desquebra, ela quebra Bebe Para na posição, mão no joelho, hein Pina, bunda, bunda Não tem fio, não tem fio, não tem fio, não tem fio, não tem fio Olha na posição, mão no joelho, hein Pina E hoje ela tá, hoje ela tá cheia de tesão Farando só Demos Ao Soca Demos Vai Soca Demos Vai, Soca Demos So Soca Demos laughed Só Soca Demos Soca não, só, soca não, soca não, do rabão Para na posição, Lionio, Mano joelho e empina Soca não, soca não, soca não, soca não, soca não Soca não, soca vem Oúúúú, ô, sopa Tudo bom do vem, oí Para na posição, para na posição, posição, posição Vem Para na posição, mano joelho e empina Multiple Adelson Pagodão, TT O pagodão, galera do gueto Para na posição, mano joelho e empina Ela quebra, desquebra Ela quebra Ela quebra, desquebra Ela quebra, desquebra Me quebra, me quebra, me quebra, me quebra Para na posição, para na posição, para na posição Para na posição, mão no joelho empina, empina Para na posição, mão no joelho empina E hoje ela tá ondou, hoje ela tá cheia de tesão Só socadão, socadão, socadão Vá Nelson, anel, só anel, só pagodão Teteu o pagodão, galera do gueto Swing it, tchau, obrigado Já fui Diga o real, diga o real, diga o real, diga o real E a galera de Santo Amaro gosta E a galera de Cabo Sul com Jesus A galera de Salvara E essa aqui vai direto pra praia do sol Sensual, be Ela chega lá na praia, chama logo a atenção Olha o tamanho do rabão Ela passa com o biquíni enfiado no bundão No bundão, no bundão Chega com uma louca de mão dada na pressão Na pressão, na pressão Ela passa na meião, tá empinando o rabetão Rabetão, o rabetão Quando escuta o rei delas e começa a empinar E começa a atirar Vem mãe, mãe E começa a atirar, atirar, atirar E começa a atirar, atirar, atirar E liga aí, ó Vem cá, bebê Loma, céu, caminhão, transformes Lobinho, galinha Vem de tudo Chega! Ela já 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 Quique livre! Se parar vai! Atirando vai, atirando vai, atirando vai, atirando Que atira, que atira, que atira, que atira Vira com o vovô, que atira com o vovô, que atira com o vovô Tá, 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 vum, vum, vum Vem, 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 vem Diga o real, diga o real, diga o real Diga aí, ó Isso, 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 isso R.D. Produções, chega pra loja Alô, salveiro estressado, Alô, Alex Chega, Loma Motos, tamo junto, sem prão Sensual, sensual, sensual Ela chega lá na praia, chama logo atenção Olha o tamanho do rabão Ela passa com o biquíni enfiado lá, dentinho, do jeito que a gente gosta No bordão Chega com uma louca de mão dada na pressão Na pressão, na pressão Ela passa na meiota, empinando o rabetão Rabetão, o rabetão Quando escuta o rei delas e começa em final Volta! E começa a atirar E começa a atirar, atirar, ta 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 E começa a atirar, baby Ta 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 Ela mira Ela mira com o bumbum Bumbum Mira com o bumbum Bumbum Ela mira com ele Bumbum Mira com o bumbum Bumbum Mas ela mira com o bumbum Bumbum Mira com o bumbum Bumbum Se ela mira com o bumbum Atira, atira, atira Atira, atira, atira Chacoalha, atira Vai, deixa ele pra lá Vá, 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 vá Oh, Jéssica! Ah, sensual vida O bicho tá pegando, feroz Sensual vida Calma, feroz Presta atenção na minha voz Eu vou te seduzir Foguete não dá ré Presta atenção na minha voz Eu vou te seduzir Isso vai jogar pra mim 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 Vai, vai Isso vai jogar Isso vai jogar Isso vai jogar Ah, sensual vida Deixa eu dar viola Ai, bem gostoso, mãe Que delícia É tão gostoso, tão deliciante Quando você vira pra mim e joga Ai, apaixonado nessa bunda Apaixonado na bunda de todos vocês Que beleza, que brilho Que amor, que carinho, que paixão Sensual, bem Presta atenção na minha voz Isso, eu vou te seduzir Isso, eu vou te seduzir Isso, vem cá Bebê, deixa eu pegar em você Só um pouco Presta atenção na minha voz Eu vou te seduzir Isso vai Chega, que carinho Chega, que carinho Vai, cica pra mim Serra alto ar Oi Serra alto ar Serra alto ar Agora cica pra mim Cica pra mim Vai cicando Sem parar Vai cicando Sem parar Oi Vai, cica Isso vai Cica Isso vai Cica Sem parar Bebê Viva 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 Sinta o poder da penetração Bebê Ai, que delícia Que amor Toda menina gosta daquele momento Sexoante Brilhante do amor E ela pede aquela porradinha Aí eu falo pra ela Você quer uma porrada 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 Porradinha 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 Oi Porradinha 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 Corradinha, corradinha Chega, sentado Todo mundo vai Vem no swingão, véi E ela tá cansada, tá doidinha pra sentar E peça a cadeira pra eu sentar E ela tá cansada, tá doidinha pra sentar E peça a cadeira pra eu sentar E vem sentando, vem sentando no colinho do papai E vem sentando no colinho do papai E vem sentando no colinho do papai E vem sentando no colinho do papai Vem sentando no colinho do papai E vem sentando no colinho do papai E vem sentando no colinho do papai E ela tá, oi ela tá, oi ela tá, oi ela tá, oi ela tá E ela tá cantada, tá doidinha pra sentar E me pediu, me peça a cadeira pra eu sentar E ela tá cantada, tá doidinha pra sentar E me pediu, me peça vai sentando, vai E vem sentando, vem sentando no colinho do Bargota d'água, tamo junto Pichar em casa, barruzinho O shake da pizza Alô, Joyce E vem sentando no colinho do papai Vem sentando no colinho do papai E vem sentando no colinho do papai E vem sentando no colinho do papai Senda, 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 senda E vem sentando, vem sentando no colinho do papai E vem sentando no colinho do papai Vem sentando no colinho do papai Yuri Produções Yuri Produções Vem sentando no colinho do papai E vem sentando no colinho do Swing Vem, 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 Mas eu marquei o bolo doido Com essa novinha que eu marquei Vem cá, bebê, ela botou pressão Disse que vai cair, possível Ela botou pressão, disse que vai cair Mas eu marquei o bolo doido Com essa novinha que eu marquei Vem cá, bebê, ela botou pressão Disse que vai cair, ela botou pressão Aí eu falei o seguinte pra ela Me dá uma surra de xereca, que eu dou uma surra de... Me dá uma surra, me dá uma surra de xereca, que eu dou uma surra, me dá uma surra, vai! Me dá uma surra, me dá uma surra, me dá uma surra, me dá uma surra... Me dá uma surra de xereca, que eu dou uma surra, me dá uma surra... Me dá uma surra de xereca, que eu dou uma surra, me dá uma surra... Toma, repita, toma, 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 toma... Rabição Bodas... Chega! Moral! Moral, moral! OAN! RIA TRÕES, LIBERÕES! OAN! POR AGUIA! moral, 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 moral. É com muito prazer que eu convido meu parceiro e meu irmão, Thiago Aley Chega Mas eu marquei o bolo do buitão Com essa novinha, eu marquei o bolo do buitão Com essa novinha ela botou pressão Disse que vai cair na minha, ela botou pressão Disse que vai cair, eu marquei o bolo do buitão Com essa novinha, eu marquei o bolo do buitão Ela botou pressão Disse que vai cair na minha, ela botou pressão Olha só como é que é, vê assim ó Me dá uma surra de xereca que eu te dou surra de fica Surra de xereca que eu te dou surra Me dá uma surra de xereca que eu te dou surra Eu tô jogando agora, agora vai Toma e ele fica Toma e ele fica É o rei dos paredões e rei delas Chega pra lá, já vai virar É mais uma da loja Bebe, bebe, bebe Chamei no direct, visualizou, não me respondeu E veio lá no freio, começou a se tremer Perguntou quem eu era pra ser satisfação, eu sou o rei delas O dono das bundas e também das fererecas Se liga novinha, só tem uma coisa pra te dizer A loja da Mesa, 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 Mesa Vem com rabão, com rabão, com rabão 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 Diret visualizou, não me respondeu E viu lá no frevo, conchi na vida, começou a se entender Perguntou quem eu era prazer, satisfação, eu sou o rei dela O dono das fundas e também das pereretas Se liga novinha, só tem um amor Tem a pior aqui, legal, legal Tem corrabal, corrabal, corrabal Vem corrabal, corrabal, corrabal Chamei no direct, visualizou, não me respondeu Viagem, vive lá no frevo, a pessoa se entrever Perguntou quem eu era prazer, satisfação, eu sou o rei dela O dono das fundas e também das pereretas Se liga novinha, só tem uma coisa pra te dizer Dizer, 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 dizer É legal, meu tio Vem corrabal, corrabal, corrabal Vem com ele, vem com ele, vem com ele, vem Vem com ele, vem com ele, vem com ele, vem com ele Sou o gui, sou o rei delas, eu gosto é de bunda Quando bate o braço, bate o braço É mais ver que o sucesso Só quero bunda balançado Só quero bunda balançado Só quero bunda balançado Vem com ele, vem com ele, vem com ele Eu e X na mídia saímos pra dar um peão Tudo embrasado só com meu copão na mão Avistei uma loirinha de longe, tá me cercando Não perdi meu tempo, fui logo me apresentando Sou o gui, sou o rei delas, eu gosto é de bunda Quando bate o braço, bebê Pra você que desacreditou Rangel, Rangel, só quero bunda balançado Ô Rangel, chega Eu só quero bunda 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 Chapaulhando, vai, vai, chapaulhando 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 Vira pra você, bebê ella osis Aro Só quero bunda Só quero bunda Sonho Só quero bunda Só quero bunda Vem com ele Só quero bunda Só quero bunda 下 Age Penetração Chegou a hora do amor Chegou a hora sexual Pode dizer o que você quer Pode pedir que eu vou te dar Não tenha medo Pode falar Pode dizer o que você quer Pode pedir que eu vou te dar Não tenha medo Jamais Pode falar Vai devagar sua gostosa Devagarinho que ela gosta Hoje a noite tá foda As mina tá louca de Vai devagar sua gostosa Devagarinho que ela gosta Hoje a noite é uma maravilha Mão na cabeça e senta Vai, isso vai Pode sentar Vai, isso vai Pode sentar Vai Preparar você da segunda Chegou a hora do amor Senta no chão Senta no chão Senta aí Vai, vai Senta aí Vai, vai Senta aí Vai, vai Deixa aí, deixa aí comigo Pode dizer o que você quer Pode pedir que eu vou te dar Não tenha medo Pode falar Pode dizer o que você quer Bebê Pode falar Vai, vai, vai Vai devagar sua gostosa Devagarinho que ela gosta Hoje a noite tá foda Mas mina, senta na... Vai devagar sua gostosa Devagarinho que ela gosta Pode sentar Pode sentar Pode sentar Novinha, danadinha Olha o tamanho dessa bunda Quando embresa tudo O Elen Pini joga bunda Novinha, danadinha Olha o tamanho dessa bunda Quando embresa tudo O Elen Pini joga... Pra você, o Elen Pini joga O Elen Pini joga O Elen Pini joga O Elen Pini joga Ele pina o bundão Deixa ele lá em cima e me chacoalha Ele pina o bundão Deixa ele lá em cima e me chacoalha Prepara o bumbum Vai Prepara o bumbum pra jogar Prepara o bumbum Vai Isso, vai Prepara o bumbum Bumbum, bumbum, prepara o bumbum Joga, joga sorra Buda Vai jogando, vai jogando, vai jogando Vai, 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 vai Separar, separar intensamente Separar, 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 separar A Bumbum, bumbum, joga Joga, joga Digo real, digo real, digo real, soliou Joga, joga Se prepara o bumbum J.R. Forte, chega Real Serviços Contáveis Real Serviços Contáveis Chega J.R. Forte, 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 chega Deixa na viola, deixa na viola, na moral Joga, joga Falou Romário Portes, falou Jefinho, chega Pra loja Partiu pizza, alô HD, ô Davi, chega pra loja Alô Juan, toda a família partiu pizza, um abraço Quando eu mandar você subir, se vai descendo bem devagarinho Quando eu mandar você descer, se desce bem sensual do jeito que a gente gosta, bebê Palvinha danadinha, olha o tamanho dessa bunda Quando eu brasa tudo, ele vinha e joga a bunda Palvinha danadinha, olha o tamanho dessa bunda Quando eu brasa tudo, ele vinha e joga a bunda James Calçado, alô Robson, alô Ramon Que sensual, bebê Prepara o bumbum Prepara o bumbum, deixa lá em cima, pro lado e pro outro Provis, hipnotizante, sexoante Empinação ponto com, bebê Joga pra mim, joga pra mim, joga pra mim Vai jogar Joga só rápido, joga, joga Joga só rápido, joga Joga só rápido, joga Eita, não para de jogar Joga, vem Joga só rápido, joga Joga, joga Joga só rápido, joga Vai jogando, vai jogando, vai jogando, vai jogando Vai, vai, vai E vai jogando Joga, joga só roupa, joga, joga Sonho, sonho Joga, joga É a verdade da cidade A verdade Dei o Raga 5 Dei o Raga 5 Dei o Raga 10 Dei o Raga 10 Ela falou que não queria, que queria Benito, se liga aí novinha, vou botar devagar Dei o Raga 5 Dei o Raga 10 Dei o Raga 10 Ela falou que não queria, que queria Benitinho, bote a mão na frente e puxa bem devagar Benitinho, Benitinho Benitinho Eu vou botar devagarinho, Benitinho 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 Eu vou botar devagarinho, Benitinho Eu vou botar devagarinho, Benitinho 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 Eu vou botando devagar 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 Eu boto com força, mas eu vou machucar Vou botar, vou botar Brasa no frigo Brasa no frigo Eu vou botando, vou botando Eu vou botando, vou botando Eu boto com força, mas eu vou machucar Vou botar, vou botar, vou botar Vão botar, vou botar Vem o avião, vem o avião Cortão, né? Chega pra hoje Senso ao vivo, ao vivo Sempre lembrando do nosso eterno Vaguinho, paredão Sempre eterno nos nossos corações Nas nossas almas Chega pra hoje Vamos juntos, eternos vagos Eu ragazinho Eu ragazinho Eu ragazinho Ela falou que não queria Que queria Vem se liga e não via Eu vou botar devagar Eu ragazinho Eu ragazinho Eu ragazinho Eu ragazinho Eu vou botar devagar Eu ragazinho Eu ragazinho Eu vou botar devagarinho Bem ventinho Bem ventinho Bem ventinho Bem ventinho Bem ventinho Eu vou botar devagarinho Bem ventinho Bem ventinho Portal Network, alô Juliano Piquinho Eu vou guardar em vagar e eu beijinho, detendo o vaguinho